Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e hoje é um vídeo muito legal, principalmente se você ama séries como eu. Vou trazer aqui pra vocês seis séries que não são tão conhecidas ou algumas já são conhecidinhas assim. E elas são muito legais, muito legais, estão todas na Netflix, então se você quer saber quais são as séries, continue assistindo esse vídeo. As séries que eu vou falar aqui não são por ordem do que eu mais gosto para o que menos gosto, são aleatórias. A primeira série é The Good Place, que em português é O Bom Lugar, né, porque eu não falo inglês, né gente, nem sei se eu falei certo, mas é esse aí. O Bom Lugar. O Bom Lugar é uma série da Netflix, eu acho que é a original da Netflix, tem duas temporadas, se você for lá assistir, mas parece que eles renovaram pra terceira temporada. Basicamente, o primeiro capítulo é a Eleonor, que é uma das principais da série, ela acorda, digamos, abre o olho num lugar diferente e ela descobre que morreu. Confundiram ela com outra Eleonor, pensam que ela é uma pessoa boa, por isso que ela foi pra esse bom lugar, na verdade ela não é uma pessoa boa. Mas eu não vou dar muitos spoilers, não vou dar muitos spoilers, então assiste que é muito legal. É bem curtinho, são bem curtinhos assim, são acho que 30 minutos, assim, é bem curtinho mesmo, mas é bem legal. São quatro pessoas que morrem, então a série se baseia nessas quatro pessoas, mais um que é o Maicon, que eu acho que é Maicon se eu não me engano, não me engano, não me engano, não lembro, que ele é tipo a pessoa que administra e tem a robozinha lá, que eu não lembro o nome dela, que ela é bem engraçadinha também. Sério, assistam essa série que ela é muito divertida. A segunda série que eu tenho pra indicar pra vocês é Riverdale, não sei qual é a tradução, não sei. Ela é muito legal também, mas é uma série mais adolescente, só que é mais de 16 anos, tá bem especificado ali. Só que ela é bem adolescente, assim, sabe, se você não gosta muito de série adolescente, não vai gostar muito dessa série. Eu gosto, vou confessar que eu gosto de série adolescente. Então ela começa mais ou menos assim, são jovens, né, que estão naquela escola que tem americana, que você sabe como funciona, né, de filme, de série, enfim, mas ela mais ou menos começa a primeira temporada com um menino, que ele é adolescente, e ele acaba cometendo suicídio, só que depois eles descobrem que na verdade não foi suicídio, que alguém matou ele. Só que ele queria, ele queria que os pais acreditassem que ele se suicidou, e a irmã dele meio que ajuda ele, sabe, a família dele é um pouco, assim, digamos que um pouco complicada. E aí vocês vão descobrir tudo na última temporada, nos últimos episódios, assim, é bem legal. É meio que um drama adolescente, sabe, mas é bem legal. Inclusive, eu comecei a assistir porque eu vi que tem uma brasileira, na verdade ela não nasceu no Brasil, mas é a Camila Mendes, que ela tem os pais brasileiros, enfim, eu comecei a assistir por causa dela, porque eu queria ver como ela interpretava, tudo, e acabei gostando da série. Na Netflix tem só a primeira temporada, mas já tá na segunda, e renovaram pra terceira temporada. Então, se você gosta de série adolescente, vai gostar dessa série sim. A terceira série que eu tenho pra falar é uma série bem legal, só que ela também é um pouquinho adolescente, ela é a mais 13 anos, então se você é um pouquinho mais novinha, pode assistir já. É uma série que ela vira um zumbi, é uma menina, ela é estudante, assim, de medicina, eu acho que ela já é médica, e ela vira um zumbi, ela vai numa festa e acontece uma, não sei, todo mundo vira zumbi porque tomou uma bebida lá, tipo um energético, e aí ela é atacada, vira uma zumbi, e ela deixa o hospital, porque antes ela trabalhava no hospital, e vai trabalhar num necrotério pra comer os cérebros, né, das pessoas mortas, e ela descobre que ela tem um dom de descobrir o que aconteceu, por que a pessoa morreu, sabe? Ela começa a ter memórias das pessoas que ela come o cérebro, então ela consegue ajudar o policial, que tenta desvendar os mistérios ali porque a pessoa morreu, e ela começa a ajudar esse policial, e é bem legal essa série, mas na Netflix só tem duas temporadas, só que eu vi ali na internet que ela já tá indo pra quinta temporada, então se você gosta de zumbi e de série adolescente, você vai gostar dessa também. A próxima série é uma série bem diferente de todas que eu já falei agora, que se chama As Chicas del Cable, que no Brasil acho que traduziram para As Telefonistas, As Telefonistas, eu não sei se é uma série original no Netflix, mas tem já na Netflix duas temporadas, que é bem legal, ela se passa no ano de 1928, e são quatro mulheres totalmente diferentes, assim, classes sociais diferentes, histórias diferentes, sabe? E elas começam a trabalhar numa empresa de telefonia, elas são atendentes telefonistas, sabe? Naquela época. Então ela, a série tem um pouco de romance, tem um pouco de como as mulheres eram vistas naquela época, né? Porque as mulheres eram mal vistas, sabe? Quem trabalhava era uma mulher mal vista, enfim. É uma série legal porque ela aborda tanto romance, né? Pra quem gosta de série, assim, mais romantiquinha, abordagem social, de como as mulheres eram tratadas naquela época. E ainda são, né, gente? Que ainda nós mulheres sofremos muito, muito com isso, né? Mas enfim, pra quem gosta desse tipo de série, é uma série bem legal. As Telefonistas, procura lá na Netflix. A série que é do Netflix, ela é original do Netflix, ela tem duas temporadas, é a Santa Clarita Dight. Eu comecei a assistir porque eu vi, passando o trailerzinho na Netflix, ela não era... eu acho que agora ela já tá mais conhecidinha, mas antes ela não era tanto. E eu comecei a ver mesmo por causa da atriz, que é a Dream Berryman, não sei como é que se fala o nome dela, mas ela fez aquele filme bem legal lá, que ela perdia a memória, ela dormia e daí vinha a memória nova, como se fosse a primeira vez. Esse é o filme. E eu gosto dela, porque ela já fez As Panteras também, enfim, eu gosto da atriz, eu comecei a assistir por causa dela. Ela não chega a morrer, mas é mais ou menos assim, é um casal, que tem um casal e uma filha, e eles são agentes imobiliários. E teve um dia que ela vomitou um montão, assim, ela vomitou num banheiro de uma casa que eles estavam mostrando, eu acho, e ela vomitou uma bola, e a partir desse dia ela começou a sentir vontade de comer carne humana. Mas ela não vira zumbi nada, sabe? E ela começou a sentir vontade de comer carne humana. Então, assim, eles são um casal normal, né, agentes imobiliários, e como eles vão fazer pra começar a comer, pra mulher comer carne humana? Então, eles começam a matar as pessoas, assim, mas é uma série engraçada, é uma comédia, sabe? É uma série que eu acho que não tem indicação, assim, de idade, deve ser mais 13 anos, então dá pra assistir aí com a família. A última série, mas não menos importante, é Os 100. Os 100, ela tem quatro temporadas do Netflix, mas eu acho que não é original da Netflix, não, se eu não me engano. Ela tá na quinta temporada, ou ela renovou pra quinta temporada, alguma coisa assim. Basicamente, são 100 adolescentes, que todos eles vivem no espaço, não são adolescentes, todos vivem no espaço, e eles mandam esses 100 adolescentes pra Terra. A Terra, até então, ela não era mais habitável, e eles mandam pra ver o que vai acontecer com esses adolescentes, né? São adolescentes que cometeram infrações, alguma coisa assim na nave que eles viviam, sabe? Então, eles mandam os adolescentes pra Terra pra ver aí o que vai acontecer. O que que tem na Terra agora, se ela é habitável, se ela tem oxigênio, enfim. Mandam esses adolescentes, eles mantêm contato com esses adolescentes, e depois eles acabam vindo também, o pessoal e tal, porque o oxigênio da nave já tava acabando. Aí, gente, eles descobrem esses adolescentes, vão passando por várias coisas, porque eles descobrem que tem já terrestres, tem pessoas que já vivem na Terra. Só que esses terrestres não são como nós, pessoas normais, assim, eles lutam, eles, né, matam. E é uma série bem legal, e é uma série que morre bastante gente. De 16 anos também, mas se você gosta de séries, assim, com luta, e várias coisas, assim, vale a pena assistir. Se você não assistiu ainda alguma série que eu falei aqui, assistam. Claro, se você gosta do tipo, né, se você gosta de comédia, ou de um romance, de um drama, né, porque tem comédia, romance e drama aí, então tem de tudo. Eu espero que vocês tenham gostado das séries. Eu sei que o meu gosto é um pouquinho, assim, de adolescente, né, mas eu gosto de séries adolescente, eu acho legal. Não todas também, né, algumas. E é isso, gente. Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você gostou do vídeo, dá o seu like e deixa o seu comentário aqui também, me diz qual foi a série que você mais gostou aqui que eu disse pra vocês, tá bom? Um beijo e tchau, até o próximo vídeo.